Boa tarde, galera do pessoal do Pulo do Gato. Boa tarde, Mestre. Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês o kit niveladores que chegou aqui na minha casa. É um privilégio de ter sido sorteada, né? Quero agradecer primeiramente a Deus. Obrigado porque Deus usou, né? O Escocea. Eu sei que muitas pessoas criticaram, muitas pessoas falaram Poxa, por que ela falou demais? Que frase que ela colocou? Mas eu sei que tudo que acontece na vida da gente é a missão de Deus. Então hoje eu vim aqui mostrar pra vocês o kit niveladores que chegou. Quem tá filmando é o meu noivo. Ele que vai também aparecer no finalzinho. Se vocês puderem também dar uma passadinha lá no canal dele, tá? Que é Wagner Dan. Ele começou a construir a nossa casa através do canal Pulo do Gato. Porque se não fosse as instruções do mestre aqui, ele, algumas coisas talvez, poderia até ficar meio que na dúvida. Mas ele sem nos ajudar, eu sei que tá ajudando muita gente também. Quero mostrar pra vocês então. Aqui ó, já abri, tá pessoal? Veio tudo direitinho. E ele pediu pra fazer um vídeo, né? Pra mostrar pra vocês. Veio tudo direitinho aqui. Chegou menos de uma semana. Eu acho que quero mostrar pra vocês aqui. Foram 300 cunhas. Esse daqui ó. Vou pegar uma pouquinho aqui. Pra cortar pra mostrar pra vocês. Que nem eu sabia o que era cunha. Ó. Cada saquinho desse aqui vem com 100. Vem com 3 pacotes direitinho. Vem o alicate. Que é pra ajudar a colocar, né? Porque aqui eu entendo de vocês, né? Quem é homem tem bastante isso daqui. E os mil empeladores. Olha que bacana. Vem 5 ou 10 saquinhos. Cada um com 100. E eu pedi de um milímetro. Porque nós pretendemos colocar um porcelanato. Podemos colocar um porcelanato retificado. Isso. Deixa eu ver pra vocês também dar uma olhadinha. Aqui ó. Bem bacana. Vai nos ajudar muito. Quero agradecer muito, meramente a Deus. Agradecer o canal, a parceria. do Inove Sua Obra. Sensacional, gente. E eu... Pra quem não levava ferro, pode ter certeza que essas coisas acontecem. E Deus sabe das pessoas que merecem, né? Pra quem não ganhou dessa vez. Quem ficou triste. Não pode receber isso aqui na próxima. Só ter sexo de amanhã. Obrigada, amigo Wesley. Obrigada pela parceria do seu canal aí. Com o Inove Sua Obra. Obrigada pela oportunidade. Obrigada por ter me escolhido. Um abraço pro canal aí, pessoal. Até a próxima. Até a próxima.